Nosso rap tá mais pra punk Se eu tô na avenida, o cheiro é dos gunk Color de embafana a todo instante Simples como não é rap de boy, rap de gang Front é front é batida Mano, 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 mano Pediram pra eu matar esse cara no track Sabe quem tá nessa pista Cê se fuder, meu mano, que pra te matar eu sou o especialista Beat voltou, sabe mano que eu já tô revoltado Já tava chegando rimando, mostrando que esse cara que é o arrombado Mano, você é o Dracoi Sabe que não tá bom Porque, mano, cê não vale nenhuma poeta Nem se cê fosse o Dracoin Vou chegando te matando, mano Tá ligado agora que você azeda Jota faz a rima te mostrando como é Os oizado da moeda Sabe por que cê é o Shao Dracoi E mano, cê não trapaça Mas não é Karate Kid Karate Kid desgraça Não tirando, mano, cê tá ligado Que agora cortou e eu corto sua cara É só pra começar o ataque Eu peguei leve, mano, a rima que cancara Oh, f*** Ok Mata ele Mata ele Mata ele E aí JP, mano, você tá arrombado Eu vou matar você Tá ligado, parça Quer entrar no tab, cê vai ver Se vem pinta com a minha base, mano, cê vai se fuder Fica esperto, botaram você pra batalhar contra o cara que fazia a primeira batalha Então tá ligado, mano, você veio logo pra passar essa navalha Mas eu não vou fraquejar, pode ir pra que eu vou chegar Arrima, vou improvisar, mano, tô fazendo esse som Mano, tá ligado, fuma o marrom, eu tô ligado, faço o do bom Eu tô na brisa, faço o meu melhor, tá ligado, você não é ninguém Mano, tá ligado, LJP, e comigo vai bater de frente Aê, família, por ordem de rima, certo? Barulho pra quem gostou das rimas do JP Barulhos pra quem gostou das rimas do Drekoy Não entendeu nada, barulho com vontade, vamos no barulho, família Pra um só, barulho pra quem gostou das rimas do JP Barulho pra quem gostou das rimas do Drekoy JP certo, família? 1 a 0, JP E tudo que vai, mano O que é que é? O beat aqui é mega aleatório, o beat É o beat Cara, ele pareceu até a música de felicidade É sim O cara vai começar É, o cara vai começar Não bate, louco Não sei o que é que vai ser O que vai morrer, vai matar, vai matar, vai morrer, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, sangue Fala meu, mano, que eu vou te chavar Esse é o único tuta com fininho que ninguém mais quer fumar Não tá ligado, puta, tu é um idiota Mano, eu vou fazendo, eu vou feitando essa porta, velho Yeah, rimo no boom, bebe no trap, mano Cê tá ligado que quando eu faço, eu faço rap Eu vim aqui é de nascença e de quando eu nasci Eu já cheguei pra minha mãe, eu fiz a Lugum Free Então, yeah Fiquei ligeiro na batalha, cê tá com a roupa vermelha Pra esconder o sangue da cara que vai cair na sua boca Mano, a ideia é que você tá de touca, mas... Cê sabe que rimando morre Tô com vermelho na roupa pra esconder que do meu povo escorre Cê não tá entendendo o que eu tô fazendo O rap que é pesado, certeza surpreendendo Sua primeira batalha, mãe, tá fudido O único erro, meu mano, é que ela foi comigo Cê tá gringando, vai te bater Certeza que nessa pegada eu tenho pra trocar com você Mas cê não vai entender, cê é vergonha Só falou de verdinho, isso não é a marcha da maconha Mas você quer bater no melhor improvisado Chegando agora no sapato, mano, você tá hippie Cê confundiu a batalha com uma ego trip Tá tirando, mano, mas cê é moleque Certeza que cê cai na amardilha e perde pra minha ego trap Certeza! Só o menor Só o menor Só o menor Aê, família Aê Aê, família Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do mano Drekoy faz muito barulho Barulho pra quem gostou das rimas do JP Quem gostou das irmã 150AD Abrilha O uda J constantly E depois Pra hacker Dere organs Real pack Aê �